Olha só essa confusão envolvendo guardas civis aqui em São Paulo. Houve um desentendimento em uma praça na zona norte de São Paulo. Aí evoluiu pra uma discussão, um bate-boca, todo mundo foi parar na delegacia. Ouça comigo, sobe um pouquinho o áudio, olha o que é que esse rapaz fala pro GCM. Vamos chamar a obra aqui. Tira a b****, a gente não tá doendo. Tira! Vocês não mandam na lei. Tira essa b**** dessa algema. Tira! Vocês tão achando que é o quê? Guarda municipal não tem poder de polícia. Opa, pera um pouquinho, pera um pouquinho. A guarda tem sim poder de polícia, o rapaz tá praticando um desacato. Nós preparamos uma reportagem a respeito desse caso. Um desentendimento que começou em uma praça da zona norte de São Paulo e foi parar na delegacia. Ou você tira, ou eu vou chamar a obra aqui. Tira a b**** da gente, tá doendo. Tira! Vocês não mandam na lei. Tira essa b**** dessa algema. Após o guarda retirar as algemas, o homem continua a se queixar com outros agentes e diz para que todos entrem na delegacia. O bate-boca continua. Agora, sem camisa, o homem volta a discutir com um dos guardas civis. Do lado de dentro da delegacia, mais confusão. Segundo o boletim de ocorrência, guardas municipais foram atender a uma ocorrência de perturbação de sossego. No local, eles orientavam os envolvidos na ocorrência quando foram abordados pelo homem que aparece nas imagens. O rapaz dizia para os envolvidos não respeitarem as ordens dos GCMs, uma vez que, segundo ele, os agentes não teriam poderes de polícia. Um dos GCMs, então, pediu para que o homem se afastasse. O rapaz, que se apresentava como advogado, começou uma discussão. De acordo ainda com os guardas municipais, em um certo momento, o rapaz partiu para a agressão. Um dos GCMs utilizou um taser e o imobilizou. A ocorrência foi registrada como lesão corporal, resistência e desacato. É, eu acho que é um claro desacato. Essas imagens mostram, nós temos o áudio, o rapaz está totalmente descontrolado. Como é que você avalia essa situação? Olha, eu morro de vergonha quando eu vejo um advogado se portar desta maneira. Começa por aí, né? Eu sou defensor da Guarda Municipal, Gardinale. A Guarda Municipal é um excelente órgão. Tem poder de polícia, sim, em condições excepcionalíssimas, que é este caso, eventualmente. Está tudo errado. Foram muito ponderados. Tem que algemar mesmo quando o sujeito está assim. E faz parte de decretar aí a voz de prisão por desacato, por desrespeito. Esse sujeito está completamente errado. Parabéns à Guarda Municipal. E eu espero muito, Gardinale, que um dia esse mal entendido que há em relação à atribuição da Guarda Municipal seja de vez solucionado, sabe? O artigo 144, ele prevê a Guarda Municipal, mas precisa de uma regulamentação melhor para que não haja dúvidas. E eu espero que um dia nós tenhamos aqui, não mais Guardas Municipais, a Polícia Municipal. Esse é o meu sonho. E é uma avaliação importante do Diógenes, que é bacharel em direito, por estar conosco aqui, trazendo sempre essas informações e análises de situações como essa. E eu quero reiterar aqui o meu respeito e a minha admiração por todas as Guardas Municipais do Brasil.